Estou fazendo um curso com a Winnie Bueno, que é uma pesquisadora negra, no qual ela está me ensinando diariamente e semanalmente sobre o tema. Justamente como eu... Porque a minha maior preocupação foi o que eu vou poder ensinar para o meu filho se eu cometi um erro e não percebi esse erro. Então, diante desses estudos, eu comecei a entender outras coisas que vêm lá do racismo, da parte da escravidão, vêm lá de trás certos comportamentos que nós temos no dia a dia. Então, são coisas rotineiras no dia a dia que está enraizado e a gente tem que mudar isso. Só silenciar o problema não resolve e era o que eu talvez fazia antigamente. Eu não fazia nada em pró para combater o racismo. E eu tive que errar para poder me alertar e melhorar. E é o que eu estou fazendo. Então, eu fui na Cufa, fui dentro das comunidades, conversar com as pessoas, as pessoas que fazem as ações, entender mais essa dificuldade dessas pessoas, o porquê que a questão racial está tão atrelada da relação classial. O Danilo, o que você aprendeu em relação a isso aí na Cufa, com isso que você está fazendo? O que você aprendeu para você, Danilo Aveler, para a sua família, em relação ao racismo? O que você aprendeu com isso? Olha, é bem complexo, mas de imediato a gente vê que o racismo está na nossa frente de diversas formas que a gente não enxerga. Porque é um racismo estrutural e institucional. Então, a gente acaba tendo expressões de cotidiano que a gente não imagina. O próprio racismo, na brincadeira, ele pode afetar uma pessoa. A gente fala racismo recreativo, onde você brinca com um amigo e o cara dá uma risada, mas você não sabe se realmente ele foi ofendido. E a gente não tem... E ao analisar tudo, eu vejo que um dos maiores problemas era na parte educacional. A gente não teve uma educação que nos ensinou sobre o racismo, sobre a escravidão, para a gente não cometer esses erros. Quantas vezes seu filho chegou na sua casa e falou, olha, aprendi hoje na escola alguma coisa sobre racismo, que não pode, que isso, aquilo. Eu, particularmente, não tive isso. Então, eu acho que a parte educacional é muito falha nessa questão de nos preparar, de nos posicionar e de entender mais o lado. E, consequentemente, isso acontece por causa de uma questão estrutural e institucional. E aí vem o quê? A desigualdade, que a desigualdade não permite as pessoas negras, por causa da instituição, não darem a liberdade para ela ser uma pessoa igual à outra. E aí acontece toda essa parte do racismo, que a gente acaba deslizando no dia a dia por falta de informação e educação. Danilo, quando aconteceu isso com você, eu quebrei você, assim, na rádio Crack Neto, eu te critiquei muito em relação a isso, nos donos da bola. Mas, quando aconteceu isso com você, você foi julgado a todo instante, a sua família também, como você teve que lidar com isso e também aprender com tudo isso, de tudo que aconteceu? Porque já vai fazer quanto tempo já? Quase três meses hoje. Isso. Deu três meses hoje, e assim, é óbvio que a família é que mais sente, sem dúvidas. Mas eu, quando eu cometi o ato, eu vi toda a repercussão, eu entendi que tinha algo a fazer. E aquilo me incomodou, porque eu queria melhorar como ser humano e estou melhorando como ser humano para passar para frente a essas coisas e não ficar só por isso. Então, eu acho que, eu só falar um pedido de desculpa, ou fazer uma ação, ou comprar um mente, que eu sabia que ia ter as críticas, sabia que ia ter a cobrança. No mundo de hoje, do cancelamento dos juízes, da internet, eu sempre estava muito ciente sobre isso. Só que, de nada adiantava eu ficar rebatendo essas pessoas se eu não tivesse preparado. Porque eu não tive uma preparação para poder falar sobre o tema, só que eu errei, eu evoluí, eu passei por isso e eu estou aprendendo, estou buscando informações, eu estou saindo da minha bolha, saindo da minha zona de conforto em prol de uma coisa melhor que eu possa também, com o meu erro, as pessoas se sensibilizarem para não errar também. Porque a gente aprende com o nosso erro, mas a gente aprende também com o erro dos outros. E é isso que eu queria deixar para as pessoas, que sim, a gente é falho, o ser humano é falho, mas a gente tem que não ficar só por isso, a gente tem que buscar evoluir, buscar informações. E foi o que eu fiz e o que eu estou fazendo e dificilmente eu vou parar de fazer porque é uma coisa que é para o resto da vida. O Viloso vai fazer uma pergunta, o Souza também, e o Vinícius Moenos. Eu só vou fazer uma pergunta. É bom você deixar bem claro para as pessoas que estão aqui, porque a repercussão, só de ontem, eu pensei que você ia estar ontem comigo aqui, eu sou meio louco. E aí, depois que me falaram que você ia estar hoje, porque aí deu uma repercussão incrível na mídia social, só de eu ter falado que você ia estar aqui. Porque tem muita gente que está a favor e tem muita gente que está contra você e também contra mim. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Até porque a gente tem que ter na democracia isso. Você não está aqui só para voltar a jogar futebol, não, né? É bom você falar isso para as pessoas, você não está fazendo isso. é porque muita gente vai colocar isso, entendeu? O Neto é corintiano, ele está fazendo isso para o Danilo Evelia para ele jogar. Não, você não está fazendo isso, tudo que você está falando, para poder voltar a jogar futebol. Não tem nada a ver isso aí ou tem? Não, você falou muito bem, vou deixar bem claro que eu, graças a Deus, eu tive já uma carreira brilhante de anos de Europa, voltei para o Brasil para realizar meu sonho de jogar no Corinthians, que eu sempre deixei muito bem claro que eu sou corintiano e sim, meu sonho é continuar a jogar no Corinthians, mas o meu objetivo principal hoje é pela causa, porque eu repito, a causa é muito mais importante do que todas as situações. É muito mais importante de eu voltar a jogar futebol, seja no Corinthians, seja em outro lugar. É muito mais importante se eu perder o meu emprego ter que trabalhar na rua. É muito mais importante isso, porque eu tenho capacidade para isso, para melhorar. Então, eu sei que as pessoas têm um sensacionalismo, mas eu estou, meu coração sabe que eu preciso melhorar como ser humano para poder evoluir e quem está ao meu redor e as pessoas que me acompanham enxergar isso e também se sensibilizar para ser uma pessoa melhor também. Parabéns, senhor. Veloso Souza e Vinícius Buenão. Uma pergunta para cada um para o Danilo Avelar, que está aqui nos donos da bola e está abrindo o coração. Danilo, boa tarde para você. O que eu queria saber é como foi a relação no clube, depois do fato, desse episódio que hoje completa 90 dias. A princípio, se falou que o Corinthians iria rescindir o contrato, não sei se teve essa negociação de rescisão de contrato, como que o clube administrou essa situação nesse período todo? Até se houve essa busca dos seus representantes para rescindir esse contrato ou se houve um apoio e, principalmente, eu quero saber também se você pode dizer se vai mudar sua relação no dia a dia com os atletas que são negros e que a gente sabe que convive com a gente no futebol desde sempre. Boa tarde, Veloso. Bom, perfeitamente. Se tratando de atleta, você sabe muito bem a vida inteira no futebol a gente convive e muito bem, inclusive, nesse meio. E no dia seguinte, obviamente, eu imaginava uma turbulência, mas eu fui muito bem acolhido porque, repito, as pessoas que estão ao meu redor, que estão no meu dia a dia, sabem da minha capacidade, sabem da minha índole e conhecem a minha pessoa, conhecem a minha personalidade. Tanto que muitos assustaram do fato de eu ter acometido porque eu sempre prezei por um lado de exemplar, sempre prezei isso dentro de campo e fora de campo. Então, todos entenderam super bem, sabem como eu sou, sabem que eu errei e de imediato pedi desculpas a todo mundo do grupo que se sentiu mal com essa situação, mas todos entenderam perfeitamente e estenderam a mão. Tanto que continuei treinando normalmente, as coisas aconteceram normalmente, precisava-se de um tempo, eu entendo perfeitamente que teve uma turbulência de partes burocráticas da diretoria com meus representantes e com a minha pessoa, mas até a diretoria sabe, eles conhecem a minha pessoa, sabem da minha representatividade dentro do clube, sabem por tudo que eu já passei, que eu superei dentro do clube, conhecem a minha índole, entendem o meu lado. Então, acho que foi necessário esse tempo para tomarem as melhores decisões e não ter a melhor decisão no dia que é onde as coisas estão muito quentes e às vezes pode ter uma decisão errada e precipitada. Danilo, boa tarde. Eu queria saber, eu passei por algo parecido agora há pouco também na internet. E o que foi? Eu também sofri um ataque desse, eu estava na rádio lá e... Ah, na rádio Caquineto. Na rádio Caquineto e eu sei quanto isso é chato para a gente como ser humano, mas eu entendo também... E ainda que a gente tenha a possibilidade de falar, né? É, e eu entendo também que eu gosto muito de ler a Bíblia, né? A Bíblia diz que aquele que não errou, Jesus disse, né? Aquele que nunca errou que atira a primeira pedra, né? Então, todos nós somos passivos de erro. O grande segredo é o que nós vamos fazer a partir desse erro, né? Eu queria saber o que é que você tem trabalhado na sua cabeça para a sua volta, porque é uma coisa que você vai ter que conviver com ela durante muito tempo, porque aqui no nosso país e na nossa humanidade a gente se apega muito nas coisas ruins que a gente faz e a gente leva isso para o resto das nossas vidas. Perfeita colocação. Olha, sem dúvidas, já me tornei uma pessoa melhor. Já sou, já me sinto um instrumento de poder levar essa verdade e essa experiência que eu tive para outras pessoas, porque, repito, para mim, não seria de uma outra forma se eu fosse, ah, vou fazer o marketing, vou aqui fazer a figura bonita só para convencer a torcida para eu ficar no clube e vida que segue. Isso não ia me convencer. Então, assim, quem me conhece sabe que a minha personalidade não é essa. Então, eu tive que fazer algo para melhorar como ser humano, que é o que eu estou fazendo. O que é que eu pretendo fazer? Então, diante das realidades que eu fui conhecer nas comunidades, que é uma vida que a maioria da população do Brasil, no qual eu não conhecia, não tive a oportunidade de conhecer, isso me chocou muito, que realmente eu vivo numa bolha de uma minoria que não deve ser levada desse jeito. Então, eu quero estar mais próximo a essas pessoas, eu sou parceiro da Cufa hoje, tenho as pessoas, os projetos sociais, eu quero levar para frente do meu erro, da minha experiência, daquilo que eu estou aprendendo e vou aprender, eu poder replicar para as outras pessoas que estão no meu cotidiano e que vivem na mesma bolha que eu, porque se a informação não chegar às pessoas, talvez a pessoa vai ter que errar para poder aprender e eu não desejaria que todos passassem por isso que eu passei e estou passando para poder aprender e evoluir na vida. Então, eu sinto na responsabilidade, seja em campo, fora de campo, de levar essas informações, corrigir as pessoas se tiver que corrigir, mas falar, olha, não é bem assim, você sabe o que é o racismo, sabe por que existe racismo, por que exige a desigualdade no país, vamos tentar melhorar isso? Só silenciar e evitar não falar nada sobre o tema não vai ajudar, você pode evitar alguma coisa, mas você não vai melhorar a causa de combater o racismo, então é essa, eu me sinto nessa responsabilidade de poder levar adiante essa mensagem e todo o aprendizado que eu estou tendo.